Oi, eu sou Alexandre Odo do Changekart. Hoje vamos falar com você sobre os treinos. Os treinos são muito importantes no kartismo. Quanto mais você treina, melhor você fica. Quando eu comecei a andar de kart, haviam pilotos. Eu corri contra pilotos que eram mais experientes do que eu, muito mais experientes do que eu. E quando eu estava começando, o que eu mais senti de dificuldade era a diferença que tinha entre o quanto eles tinham de experiência e o quanto eu tinha, que era praticamente muito pouco. Aí eu percebi que a única forma de eu conseguir me aproximar um pouco do desempenho deles era treinar mais do que eles. Então, se eles treinavam uma bateria, duas baterias no kart indoor, eu ia lá e treinava seis, sete, oito, ia um outro dia antes da etapa, durante a semana, para poder treinar. E isso fez a diferença, fez a total diferença para mim. Mas, como você utilizar o treino de uma forma que realmente dê resultado para você? Primeiro, você precisa se concentrar. Então, quando você vai fazer um treino, você não pode simplesmente... Ah, eu vou treinar, andar, 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 como se estivesse, assim, relaxado. Não. Você precisa treinar concentrado. Ou seja, a cada volta que você fizer, a cada curva, a cada freada, você deve estabelecer, tentar estabelecer um padrão. Um padrão. Então, frear sempre no mesmo ponto, contornar as curvas sempre do mesmo jeito. Então, o primeiro passo é estabelecer esse padrão. Não importa se esse padrão vai ser rápido, se vai ser lento, não importa. Mas vai ser um padrão inicial, onde você vai frear com segurança, contornar as curvas com segurança, de forma que o kart não escape, que você não erre a curva, não erre a freada. Uma vez que você estabeleceu esse padrão, uma volta padrão, você vai ficar de olho no cronômetro. Quanto você está virando? Digamos que esteja virando 30 segundos, a volta, no kart indoor. Então, fazendo a volta daquele padrão, onde você já vem fazendo 5, 10 voltas do mesmo jeito, virando o mesmo tempo, sempre os mesmos 30 segundos, aí você vai começar a fazer algumas coisas diferentes. A cada volta, você vai testar alguma coisa. Então, por exemplo, em determinada curva, você acha que você está freando muito antes. Então, naquela curva, eu vou experimentar frear mais dentro, o máximo possível. Aí você freia, 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 mas a cada volta você dá aquela tentada, tentar frear um pouquinho mais dentro. E aí, você vai ver o resultado na volta seguinte, quando passar pelo cronômetro, pelo placar eletrônico. Aí você vai ver se aquela freada mais dentro foi mais rápida, no total da volta, ou mais lenta. Pode acontecer de você frear mais dentro, o kart escapar, e você ser mais lento. Então, com esse feedback que você vai obter a cada tentativa, isso vai te dar subsídio para melhorar a sua tocada, entendeu? Então, por exemplo, depois você vai contornar a curva, existem duas formas de fazer aquele traçado em determinada curva. Então, você vai testar com a volta padrão, em todo o resto do circuito você está fazendo aquela volta padrão. Naquela curva que você tem dúvida, você vai experimentar em algumas voltas fazer o traçado de um jeito, e em outras voltas fazer o traçado de outro. E com o feedback, volta a volta, no cronômetro do cartódromo. Aí você vai conseguir trazer, cada experimento que você fez em cada curva, cada freada, você vai conseguir trazer isso para um resultado prático. Você vai conseguir melhorar isso, melhorar o seu tempo a cada volta. Então, por isso que eu treinava bastante, porque não é muito fácil você fazer isso, não é muito rápido você ter esse resultado, porque você vai ter que testar cada curva, cada volta, cada freada, por isso que o cartismo requer muito treino, mas treino consciente, treino focado, treino que dá resultado. Então, para dar resultado, você deve estar sempre ligado, sempre com a cabeça funcionando, sempre com a inteligência, treinar com inteligência. Então, deve-se treinar dessa forma, ok? Então, muito concentrado. Outra coisa é sobre o cronômetro. Você deve ter noção aonde que é a linha de chegada, aonde que está ali a antena de marcação do sensor. Por quê? Porque você vai fazer a sua volta, você abre a sua volta, normalmente na reta principal, você abre a sua volta na reta principal, dá a volta, depois quando você fecha a volta é que o tempo para. Muitas vezes, você fez o teste durante essa volta e ela marcou. Só que ela marcou, não deu tempo de você ver, porque já era no final de reta e tal. Você tem que ter noção de que, quando você passar novamente e entrar na reta novamente, o tempo que você vai estar vendo no placar, é o tempo da volta anterior. Então, em relação ao que você fez, aos testes que você fez, na volta anterior. Se você ainda está fazendo o mesmo teste nas voltas seguintes, tudo bem. Você vai ter sempre a referência daquela volta. Então, tenha noção aonde que marca o tempo para você saber se é da volta anterior ou daquela volta. Alguns cartódromos você consegue, por exemplo, como na Granja Viana. Você cruza numa reta, marca o sensor. Aí você faz menos de meia volta e já está passando na reta onde está o placar. Então, você sabe que a volta que você está vendo no placar é aquela que você cruzou a meia volta atrás. Entendeu? Então, isso também é muito importante para te dar um feedback real de tudo aquilo. Então, é isso. A dica de hoje em relação aos treinos, para como você fazer um treino eficiente. Espero que isso ajude você no próximo treino. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.